É onde que o bicho pega Vou encher a cara, quebrar o pau e encarar a fera Eu vou puto, cara, onda Cair na bagagem, dormir na praça e acordar a dona É onde que o bicho pega Vou encher a cara, quebrar o pau e encarar a fera Eu vou puto, cara, onda Cair na bagagem, dormir na praça e acordar a zona Já que sou mulherende, sem eu fazer nada, agora vou fazer Vou cair na gandaia, te meto uma gaia, agora o seu vai ver Hoje você o que parece te dá o que merece mostrar pra você Vou amanhecer no boteco, virar o caneco, cê tem que aprender É onde que o bicho pega Vou encher a cara, quebrar o pau e encarar a fera Eu vou puto, cara, onda Cair na bagagem, dormir na praça e acordar a zona Já que sou mulherende, sem eu fazer nada, agora vou fazer Vou cair na gandaia, te meto uma gaia, agora o seu vai ver Hoje você o que parece te dá o que merece mostrar pra você Vou amanhecer no boteco, virar o caneco, cê tem que aprender Vou amanhecer no boteco, virar o caneco, cê tem que aprender É onde que o bicho pega Vou encher a cara, quebrar o pau e encarar a fera Eu vou puto, cara, cair na bagagem, dormir na praça e acordar a zona É onde que o bicho pega Vou encher a cara, quebrar o pau e encarar a fera Eu vou puto, cara, cair na bagagem, dormir na praça e acordar a zona É onde que o bicho pega Vou encher a cara, quebrar o pau e encarar a fera Eu vou puto, cara, cair na bagagem, dormir na praça e acordar a zona Cair na bagagem, dormir na praça e acordar a zona Cair na bagagem, dormir na praça e acordar a zona